Se meu joelho não comecei mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo eu me encerrar E só me encerrar A risco o azor 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 Pronto Pra comemorar A risco o azor A risco o azor Pelo sorrindo E curioso Curioso No mal é só A risco o azor A risco o azor Com os corais Mais Gloridos Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Se eu ousar Se eu ousar Na superfície De qualquer manhã As palavras As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Se eu ousar Se eu ousar Se eu ousar De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final 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 Valeu a pena E eu ousar Valeu a pena A minha alma tá armada e a portada para a cara do susto Os pais sem voz, os pais sem voz, não é mais o meu A minha alma tá armada e a portada para a cara do susto Os pais sem voz, os pais sem voz, não é mais o meu Às vezes sai com a vida, às vezes ela pediu Qual a paz que eu não quero, você não dá pra se ferir Às vezes sai com a vida, às vezes ela pediu Qual a paz que eu não quero, você não dá pra se ferir Às vezes o condomínio só vai trazer profissão Mas tá me trazendo, só você que tá nessa prisão Me abraça, me dê um beijo, passa o fim do caminho Mas eu me deixo sentando a proposta dia de domingo Tô por as novas manhas de aluguel, nesse futuro corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo A minha alma tá armada e a portada para a cara do susto Os pais sem voz, os pais sem voz, não é mais o meu A minha alma tá armada e a portada para a cara do susto Os pais sem voz, os pais sem voz, não é mais o meu As vezes sai com a vida, às vezes ela pediu Qual a paz que eu não quero, você não dá pra se ferir As vezes sai com a vida, às vezes ela pediu Qual a paz que eu não quero, você não dá pra se ferir As graças do colombino só vai trazer proteção Mas tá me trazendo, só você que tá nessa prisão Me abraça, me dê um beijo, faça o fim do comigo Mas eu me deixo sentando a proposta dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Esse vídeo corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo 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 Admitindo